Graças e paz, povo Batista Nacional e todos aqueles que têm acompanhado aqui as nossas redes. Hoje a gente está recebendo o Projeto Sola, estamos aqui no Conjuban 2022, legado na IBN Cristo Rei, em Cuiabá. Vamos bater um papo, conhecermos um pouquinho mais de perto o Guilherme Andrade e o Guilherme Amarino do Projeto Sola. Guilherme, Guilherme Andrade, os dois são Guilhermes, né? Eu gostaria de, primeiro, ouvir um pouquinho da história, rapidamente, de vocês. Eu sei que você tem um pouquinho da Gênesis Batista Nacional aí, depois vamos ouvir um pouquinho da história do Guilherme, e depois eu gostaria de ouvir um pouquinho do conceito do que é o Projeto Sola e quem ainda não conhece, poder acessar e conhecer um pouquinho mais esse projeto de vocês. Tudo bem, gente? Graças e paz. Eu sou Guilherme Andrade, junto com Guilherme Amarino, nós formamos o Projeto Sola. O Projeto Sola nasce em 2015, em meados de 2015, quando nós entendemos que seria interessante nós gravarmos algumas canções que eram bíblicas e cristocêntricas, algumas canções que eu tinha composto, algumas canções que o Gui tinha composto, e ambos tínhamos bandas separadas, né? E as nossas bandas não comportavam esse tipo de canção, né? Porque eram canções para entretenimento, para evangelização, enfim, não eram canções congregacionais de fato. E aí, quando nós nos conhecemos, e aí eu mostrei algumas canções minhas para ele, ele mostrou algumas deles, algumas canções dele para mim, a gente decidiu, então, gravar esse primeiro EP, que é o Projeto Sola, o volume 1, lá em 2015. Nós não tínhamos pretensões, assim, de formar uma banda, de sair para tocar, assim, até mesmo porque era um projeto paralelo, assim, né? Era uma coisa alternativa. Mas, por uma conspiração divina, as coisas foram acontecendo, foi tomando dimensões e proporções inimagináveis para nós, e aí Deus nos arrastou para isso, que agora nós reconhecemos que é uma vocação, é uma missão, é glorificar a Cristo e edificar a igreja. Você comentou sobre minha gênese batista, eu fui batista renovado, de tradição renovada, durante grande parte da minha vida, o meu pai, pastor da igreja batista, e eu fui ordenado, inclusive, dentro da igreja batista, e depois eu recebi o convite e vim, então, para a igreja presbiteriana do Brasil, onde eu sou pastor já há cinco anos também. Você ia fazer alguma pergunta? É, eu quero fazer uma pergunta. Como nós estamos aproveitando o espaço, o tempo, então, estamos improvisando aqui o microfone. O Guilherme e a Mariana, um pouquinho da sua gênese também cristã, bíblica, e depois a gente entra um pouquinho mais no que é o Projeto Sola hoje. É, eu fiquei um tempinho na batista. Eu nasci em Campinas, lá no estado de São Paulo, e aí cresci na igreja presbiteriana, onde meus pais já frequentavam e tal, e a gente acabou crescendo, então, eu tive uma educação cristã ali na infância e tal, uma conversão dentro da igreja presbiteriana, e eu acabei indo para a igreja batista na juventude, assim, quando eu tinha 23 para 24 anos. Eu fui batista nacional. E aí, depois, fui para uma batista sem parte da convenção. Então, ali na região de Campinas mesmo, e depois na região de Vinhedo. Fiquei alguns anos, né, por quê? Cinco anos, seis anos, alguma coisa assim. E aí, depois, eu retornei para a igreja presbiteriana, que é onde a gente está, inclusive, na mesma igreja que o Andrade é pastor, a gente também serve lá, estamos lá compondo a equipe toda da igreja, hoje, servindo na igreja presbiteriana em Alphaví. E aí, eu acabei voltando para a igreja presbiteriana nesse ponto. Então, conheço um pouco da igreja batista também. Então, assim, hoje, a gente está num... Estamos numa boa expectativa, né? Daqui a pouco vocês vão se apresentar aqui no Congresso, é a abertura do Conjuban. Vocês vão ver já depois, a transmissão vai rolar daqui a pouco. Então, nós temos essa expectativa, aquilo que a gente conhece do Projeto Sola, por ser um ministério bíblico, uma preocupação com a letra das canções, Então, a gente observa que a preocupação de vocês não está necessariamente se a música vai agradar por... A questão da letra, né? Claro que tem toda uma questão estética maravilhosa em si, mas eu gostaria de ouvir de vocês... A gente faz uma leitura ouvindo, né? Observando, ouvindo as canções, a gente tem uma leitura. Mas eu gostaria de ouvir de vocês o objetivo do Projeto Sola, de cada composição e se mudou alguma coisa e o que mudou desde aquele primeiro volume ao que o Projeto Sola é hoje, desde 2015 para cá, né? Nesses sete anos. O nosso apreço é inegociável por canções que sejam bíblicas e cristocêntricas. A gente sempre fala isso porque é possível que a música seja bíblica e não seja cristocêntrica, né? Então, no nosso caso, a gente usa um ferramental etimológico bíblico, mas ele também é responsável doutrinariamente, uma interpretação ortodoxa dos textos, né? Então, essa responsabilidade na interpretação é muito importante. Então, a gente canta canções que são bíblicas e cristocêntricas. E a gente faz isso de duas formas. Ou cantando o texto literalmente, assim, o texto ipsis literis, que é o caso de canções como Colossenses 1, Isaías 53, textos literais. Ou, então, uma exegécia irresponsável, uma interpretação ortodoxa do texto. E aí, a partir disso, como se fosse o que Lutero chamava de lectio sonora, um sermão cantado, né? Então, a gente tem essa preocupação. Isso no que diz respeito à dimensão de letra. Agora, de estilo musical, a gente toca folk, né? Folk music. E a gente, no primeiro volume, era uma coisa mais bluegrass, assim, bem puxado pro counter americano. E aí, depois disso, a gente vem experimentando outros estilos, dentro do rock, um pouco de blues, mas sempre dentro desse universo da música folk. É importante notar que acho que uma coisa combina com a outra, né? Às vezes, a gente desvencilia muito a estética da letra, né? E se você pegar a história da música, e principalmente a história da música dentro da igreja, o Gui já falou do Lutero, e aí outros reformadores também juntam com isso, tem um cara, um filósofo que se chama Plotinos. O Plotinos, ele vai elaborar mais do que o Aristóteles fez com a questão da música, que é a questão da poesia, etc., que é a questão da prosódia. A prosódia é quando tudo tem a ver e é harmônico para a mensagem daquele artefato artístico que eu quero gerar. Então, os acordes, a melodia, o arranjo, a letra, tudo isso contribuindo para uma mensagem chegar no final. E a gente crê que isso acontece. A Martin Busser, durante a Reforma Protestante, vai captar isso, entender isso, que contribui para a educação teológica. O Martin Luther também, João Calvino em Genebra, e todos os outros compositores ali, dos vários saltérios que acabam compondo a Europa naquele momento. E aí a gente pensa dessa forma também. Se eu tenho uma canção, uma letra importante, eu posso vesti-la de um jeito que tenha a ver com essa letra. Então, por exemplo, você tem uma música como Êxodo, que ela carrega todo aquele período da morte de Cristo Jesus, a Páscoa do Senhor. Você tem esses dois momentos, a Páscoa no período do Egito, o Antigo Testamento, e que reverbera ali, que assombra para a realidade em Cristo Jesus, que acontece ali na morte de Cristo Jesus no Gólgata. Então, há um peso nisso. E aí você arranjar para combinar as frases, os versos e tudo mais, com o arranjo da música, com os elementos musicais, estéticos, é um pouco do que a gente pensa também. Para que tudo conduza a mensagem, para que o veículo da mensagem consiga chegar nos ouvidos e nas bocas também de quem está cantando junto, quem está participando ali junto das canções, quando a gente está tocando elas. Para que todo mundo consiga compreender, não só a dimensão lógica da coisa, mas todas as outras partes dessa dimensão de toda a mensagem que atinge o ser humano como um todo. E só para complementar, porque às vezes há o risco e muitas pessoas pensam dessa maneira, quando a gente expõe esse tipo de ideia, a gente estaria com isso, estimulando uma compreensão de que existem ritmos que são santos, que são aptos, cultos e outros que não. Não é nada disso. Na verdade, a gente entende esse aparato estético como ferramenta. Então, é um trabalho técnico, é um trabalho, a produção de arranjo e tudo, é um trabalho técnico que visa, como o Gui falou, ser um veículo habilidoso para que a mensagem chegue a lugares com maior efetividade. Mas de forma alguma, nós estamos defendendo que existe um modelo estético que ele é mais santo e ou um modelo estético que ele é mais apto ou efetivo ou legítimo para o culto cristão. Como às vezes algumas pessoas, indiretamente, acabam passando essa ideia. Já tem aquele ritmo, que o ritmo de igreja é esse. Sabe? Não é verdade. Muito bom essa fala de vocês. Recentemente, lancei um livro pela Lerbano falando sobre o poder da música para doutrinar. E como tem sido isso na prática? Os comentários que vocês ouvem, assim, ah, essa canção, ela gerou algo nesse sentido. O que vocês ouvem sobre isso? Até porque, uma das coisas que eu cito, é o poder que... A mensagem, a música ali como esse veículo, esse instrumento, ela tem esse poder de construir ou destruir. Hários, no primeiro século, houve um tempo em que ele não existiu, produziu essa canção e isso trouxe ali quase que um estrago terrível. E depois vem Ambroso de Milão, com o Canto ao Chão, para também combater essa ideia. E existem aquelas igrejas que muitas vezes pensam assim, ah, se a canção não tiver heresia, está bom demais. E às vezes a letra também é uma letra rica, não tem uma intencionalidade em ensinar. Se não desensinar, está bom. Na ideia de muitos, assim. Então, gostaria só de ouvir rapidamente, para a gente já caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, quais são os testemunhos que vocês têm ouvido? É muito bacana o que eu ouço de vocês também sobre a igreja local, o que a igreja local produz na vida do cristão ali, né? Então, qual o valor, ou há testemunhos que essas letras têm causado na vida das pessoas que têm acompanhado o trabalho de vocês? É, como você bem citou, a música tem esse valor pedagógico muito grande, né? Não é sem razão que muitos salmos eram utilizados para a alfabetização de infantes e tudo mais. A gente fala muito sobre esse poder didático e como uma ferramenta de memorização também, né? Porque vários textos bíblicos que a gente tem de cor são por conta de canções, né? Então, é muito importante a gente entender o valor didático e pedagógico que as canções têm. Alguém já disse que a gente conhece a teologia da igreja pelo que a igreja canta, né? Então, a gente precisa valorizar as canções não apenas como momentos de sensibilidade emocional apenas, mas também com esse caráter didático e pedagógico. E a gente tem tido o privilégio de ouvir alguns testemunhos, assim, pessoas, sei lá, me vem aqui a memória agora, um garoto que o pai era pastor batista brasileiro, inclusive, o pai estava num leito, falecendo, assim, de câncer, e o pai dele pede para ouvir a música Confiança. Ele gostaria de relembrar, assim, algumas coisas, né? E a família toda ali em volta, eles cantam a canção, e esse pastor tinha convidado o solo para ir na igreja dele, no acampamento de jovens, e nesse inteirinho ele falece uma semana antes. Então, a gente chega lá uma semana depois, o evento não foi cancelado, e o filho dele, que nos recebe, que faz toda a produção do evento, o filho dele comunica para a gente, fala assim, olha, que bom que vocês vieram, essa era a canção predileta do meu pai, ele faleceu semana passada, ele era o pastor dessa igreja. Então, assim, é bem gratificante saber que na hora cabal, né, na hora da morte, alguém diz assim, quero ouvir com confiança. Então, isso para nós é um motivo de bastante alegria e privilégio. É extraordinário, né? É extraordinário, porque acaba que as nossas músicas, elas fazem parte também da nossa vida, em primeiro lugar, né? Então, isso que o que ele está falando, o impacto que gerou num terceiro, ele antes de gerar um impacto em uma outra pessoa, gerou na nossa. E a gente mesmo tem vários testemunhos de músicas que nós estávamos produzindo e as músicas nos ensinaram, letras que o próprio Senhor nos acabou inspirando para escrever e tudo mais, e acaba que, como é baseada no texto bíblico, como é cristocêntrica, a letra da canção, aquilo vai mexer com a gente naturalmente também. Nos ensinar quantas vezes a gente já escreveu canções que na hora você escreveu, a gente gostou ali e tal, depois de um mês, dois meses, um ano, dois anos, a música veio numa hora de dificuldade ajudar a gente a relembrar quem Deus é, o que Ele fez, lembrar quem nós éramos, quem nós somos entre nisso, sabe? Então, a partir do trabalho que as canções fazem em nós, porque elas são baseadas na Escritura, que é o próprio Deus falando, a revelação de Deus, é inevitável que isso mexa conosco, e a partir disso, Deus nos usa como ferramentas para também impactar outras pessoas e acabar compartilhando a palavra, né? O poder que as músicas têm não é o poder do projeto solo, a habilidade nossa de compor nem nada, é o próprio poder da palavra que vai fazendo as coisas. Bom, gente, é isso, muito obrigado, obrigado por esse bate-papo, você que nos acompanhou, muito obrigado por estar conosco até aqui, e procure o projeto solo no YouTube, nas plataformas de áudio, eu tenho certeza que você vai ser edificado, tá bom? Acompanhe os vídeos, nós temos o Debatistas Podcast, vários temas aqui que você vai poder acompanhar, e que Deus continue falando ao seu coração. Até o próximo vídeo. Fala com o Gilbão Brasil! Nós somos o Projeto Solo, e nós estamos muito gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de estar com vocês aqui nessa noite, um convite que aconteceu há exatos um ano atrás, quando nós estivemos aqui nessa igreja, e aí alguém disse para nós nos corredores, vocês precisam estar no com o Gilbão, e a gente falou assim, é só dizer a data que a gente vem, estamos aqui. Muito obrigado pela recepção calorosa, pela generosidade de todos vocês, por todos os organizadores desse belíssimo congresso, e nós viemos aqui compartilhar um pouquinho daquilo que é a nossa missão. Nós existimos para glorificar a Cristo e edificar a igreja. E nós fazemos isso de duas formas, cantando canções bíblicas e cristocêntricas, que são o texto literal da Escritura Sagrada cantada, ou então são interpretações responsáveis, ratificadas historicamente, já ortodoxas a respeito da Escritura. Para resumir, nós cantamos a Bíblia Sagrada.